Estou testando, está ligado, está certo? Bom, todos nós sabemos o momento especial que vive o Brasil, e o momento especial para o PT, o momento difícil, momento em que é necessário você organizar a contranarrativa do projeto da direita, da elite brasileira, em destruir o maior partido de esquerda da América Latina, o maior partido popular da América Latina e do Brasil. O PT de Ribeirão Preto é vanguarda na construção do PT, na construção da esquerda no Estado de São Paulo. E, nesse momento, mais uma vez, ele dá um exemplo e se antecipa, reconstruindo a história da esquerda, a história do PT, e se aprofundando naquilo que é fundamental, na comunicação, utilizando os instrumentos necessários para você chegar até a militância. Então, o PT de Ribeirão, ele está fazendo uma experiência fantástica de reconstruir a história, de utilizar a informação, de dar contra a informação e, mais, de criar um canal de participação direta do militante progressista, do militante do movimento social. Eu quero dizer que eu passei aqui por Ribeirão, fiz um grande debate nessa cidade, que sempre foi uma fonte de inspiração para nós, do interior, e me deparei com essa grata surpresa. Eu quero parabenizar o PT de Ribeirão, o José Alfredo, que coordena esse projeto de comunicação, e dizer que vocês estão fazendo aquilo que o PT estadual tem que fazer no Estado de São Paulo. É o simples, é a reconstrução, construir a nossa história, oferecer a informação àqueles que se depararam com esse novo Brasil, àqueles que não têm o conhecimento do que era o Brasil antes do PT, e o que é o Brasil hoje, com crise econômica, com dificuldade, mas com dignidade, com respeito internacional. E isso, a comunicação, é fundamental para disseminar e democratizar informações que a grande imprensa, que a grande mídia, que representa os interesses econômicos de uma elite reacionária, não vai oferecer. Portanto, parabéns, PT de Ribeirão, pela vanguarda, mais uma vez, está na vanguarda da nossa reconstrução, da nossa reorganização. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço, bicho. Está empolgado daqui.